Música Olha lá, ó Buraqueira que fez aqui, ó O cara do ônibus que vai passar Ah, não vai não Ele vai ter que vir lá de baixo Não, já foi mais um parceiro pra nós Não, olha, se ele passar aqui ele vem Vai O problema é aqui, ó Música 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 Vai limpar mesmo Música Ah, mas deve se acostumar de passar aqui Música Agora vai Agora vai Agora vai Música Música Sai daí, cara Música Agora vai Música 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 Agora ele vai, se ele for lá em cima eu acho Entrou naquela valeta da caminhonete Eu acho que ele vem primeiro, depois mete uma segunda A gente tem uma marcha mais leve, não dá muita rotação Dá sim, ainda está muito liso isso aí Ele só não escorregou na caminhonete porque já fez a valeta aí Senão ele já tinha pego na caminhonete Seis vezes Agora vai Tem pouco não Agora vai, se eu vou parar de filmar É até ali Não ajuda, está muito liso aquilo ali Não tem condições de você empurrar, você vai cair aí junto Não tem condições de você empurrar, você vai cair aí junto Eu já estou acostumado Quase que deu É um caminhão novo Entendeu? Aquele tal de bim de amigo seu Ele, mãe maior, mete o pau em mim Fala que o meu senha é velho Não é não, esse caminhão é um caminhão novo Fala com você, pera aí que eu vou entrar lá Deixa eu entrar nesse caminhão aqui, pera aí Pera aí Caminhão, deixa eu ver se ela Pera aí Pera aí Pera aí no caminhão Caminhão, você vai trabalhar com ele Sua mulher está esperando menino Sua mulher está esperando menino Então, você agora Você agora tem que trabalhar mesmo Você não pode brincar Com a vida, meu, tá? Estou avisando a você Agora tem que ser igual ao seu pai Então Você tem que ir Vou tirar o caminhão Para você ir trabalhar Isso, não liga mais, não Pode fazer Que isso, rapaz Pega a fleca para o Rio de Janeiro Recife Entendeu? Olha Olha Onde é que é que é que está aí, meu Vai ser que vai Tomar um um para para ter que ir embora Essa é impossível, se liga só, agora olha o que o pai fez, line lock é para os fracos filhão, pega isso aqui, olha aí gerença, olha, vai largar, olha, vai largar, olha, freio na mão, meu jovem, line lock do pai, PKS, Adaptation, olha, olha, pensa se funciona, o filé, olha a engenharia, se liga aí gerença, olha que coisa mais linda, barato em Pia, barato para fazer, olha aí, minhas armas, pega nós, no line lock do Milikina, olha. Tchau, tchau. 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 Tchau.